Bom dia, me chamo Flávio, estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer a Electric Cia, ao Alex Lima, eu fiz o curso com ele, graças a esse curso eu consegui fazer a minha primeira instalação, como está aqui atrás, e agradecer pelo curso e pelas orientações que ele passa para a gente, a todo tempo ele atende o teu chamado quando você precisa de algum auxílio, então, estou aqui agradecendo a Electric Cia e recomendo, pode se inscrever, fazer o curso, se você quer entrar no, fazer a sua própria instalação ou trabalhar com energia solar, vale a pena. Valeu, obrigado Alex.